Jesus fechou toda a sua glória E veio ao mundo como um homem pra nos salvar E veio aqui e conheceu nossas glores Mas tudo é o que sofreu e vencer em nosso lugar Pra todos nós lá, que o brilhador, o único Deus Nos salvaria, que esteja restaurado Seu verão vai ao fim do céu Nenhum monte é tão alto Nenhum vale tão fruto A glória de nós Corrida, vida! Corrida, vida, alto Então há um mundo louco É a maior meu cu Mas é que cabe lá vem O coração de mim sempre é o salvador Jesus fechou toda a sua glória E veio ao mundo como um homem pra nos salvar E veio aqui e conheceu nossas glores Mas tudo é o que sofreu e vencer em nosso lugar E o amor e o brilhador, o nome é meu Deus E o amor e o brilhador, o nome é meu Deus E o amor e o brilhador, o amor e o brilhador E o amor e o brilhador, o amor e o brilhador O coração e o brilhador A glória de Deus O coração de Deus Sempre é o salvador Você também meu amigo Em ser a vida em seu Ação de Deus Sempre é o amor de Deus Sempre é o amor de Deus Vamos aí Grande, tão grande Alto, tão alto O mundo profundo É maior que o mundo Mas te perdendo A vida além O coração de Deus Seu perdão Seu perdão vai Além do céu Nenhum monte é tão amado Nenhum vale não tão Amor o nosso Amor o nosso Amor o nosso Amor o nosso Amor o nosso